Agora vamos tirar a parte da maconha da parte comportamental e da questão que ela tem na atuação do sistema nervoso central. E vamos pensar na questão fisiológica, físico, que eu acho que é muito o que eles querem saber. A maconha é catabólica, ela destrói músculos, ela atrapalha na dieta, ela pode gerar algum tipo de rebote dentro do seu físico que impeça você de evoluir o físico. Ela bloqueia queima de gordura, ela melhora a queima de gordura, ela melhora a recuperação muscular, porque existem casos de uso de alguns ativos da maconha como analgésicos. Ela melhora a qualidade do seu sono, ou isso é mito, ela não melhora a qualidade do seu sono, coisa nenhuma. Você dorme diferente, mas você não melhora a qualidade do seu sono. Existe alguma coisa assim, de forma objetiva e clara, que vocês conheçam de estudos com os ativos, dela, na parte do físico. Isso a gente fala do físico. Julião, das pessoas que você conhece, que treinam e que você sabe que elas usam maconha, qual a sua experiência a partir dessas pessoas? Nossa, adorei isso. Vou fazer as pessoas que trabalham comigo, tá, Muzi? Ele é muito elegante nas perguntas, né? Muito obrigado, viu, Muzi? Ó, CBD, pra nível articular ajuda demais a desinflamar as articulações. Então, eu já usei CBD em forma líquida e também através da pele. E tive sucesso com as duas configurações dela. Já o THC, eu acredito que ele tem uma função um pouco diferente. O tipo de estímulo que ele traz pra você, numa situação onde você tem prazer, como por exemplo, treinar, você consegue um nível de concentração muito maior do que se você tivesse aí. Mas isso serve pra qualquer atividade que você goste de fazer e você usa. Então, as pessoas conseguem entrar num estágio mental de concentração muito maior, utilizando-se desse artifício. E também ajuda muito na recuperação do sono. É muito bom utilizar no período noturno pra induzir o sono profundo. E você ter uma boa de noite de sono. Por experiência pessoal assim, sim, eu vi essas diferenças de forma positiva. E no pré-context, carência de nutrientes. Você pode ser afetado pela fome, que é muito comum no uso dessa substância? Com certeza sim. Aí vai muito da cabeça do atleta, né? Daquela coisa de mente blindada. Por mais que ele esteja usando, eu sei o que eu posso fazer. Eu preciso sim me controlar. Ou seja, o ideal é que então a pessoa reduza o uso ou tome cuidado, porque o risco de ela sabotar a dieta vai ser muito grande. Sim, isso depende também muito de categoria, né Renato? Então, se você tiver uma categoria onde o atleta realmente tenha que se privar de alimento pra bater peso, você aumenta a chance de passar por esse colateral. Agora, quando você é de uma categoria mais pesada, onde mesmo no cabo baixo... Aí acaba sendo até mais vantagem, porque você vai conseguir comer limpo. Você consegue comer com mais facilidade aquele alimento que você já tá de saco cheio de comer, porque é muito maçante fazer dieta. Pronto. 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 Obrigado.